Olá pessoal, então a gente tem o nosso joguinho, a gente já fez bastante coisa né, o que a gente fez foi o player poder levar dano, o que a gente vai fazer agora é que o jogador, o player aqui, ele olhe, então se eu tô apontando pra cá eu quero que ele olhe pra lá, se eu tô apontando pra cá eu quero que ele olhe pra lá, ok? pra baixo não tem diferença, porque ele não vai ficar de ponta cabeça né, então a gente só vai fazer ele olhar pra direção que a gente tá indo, que a gente tá mirando, então eu vou vir aqui no create, vamos dar uma olhada se a gente já tem uma função pra isso, deixa eu ver, eu acho que não né, bem, a gente tem o nosso step que tem a movimentação dele, então eu vou criar um aqui, criar um método pra isso, que vai ser método de olhar onde o jogador tá mirando, coisa simples, bem simples mesmo, então olha, mouse é igual a function e aí o que a gente tem que fazer, a gente tem que saber a posição do mouse, ok? não tem segredo, aí a posição do mouse a gente acha, e isso é muito importante a posição do mouse que me importa não é o y o movimento dele vertical não importa em nada pra mim o que importa pra mim é o movimento horizontal então se o mouse estiver na minha esquerda eu quero que ele olhe pra esquerda se o mouse tá na direita, eu quero que ele olhe pra direita tem um jeito muito, muito fácil de fazer isso vamos abrir aquela nossa sprite de exemplo vamos criar um vazio aqui aí vamos imaginar que isso daqui é a minha tela inteira tá aqui, essa é a minha tela aí aqui tá o meu pixel 0 no X aqui tá o meu pixel 10 no X e aqui tá o meu pixel 20 no X prontinho 0, 10 e 20 aí eu tô aqui então meu pixel é 5 mais ou menos 5 mais ou menos o mouse da pessoa, ele tá aqui então o mouse tá no 10 como que eu posso saber matematicamente se o mouse tá na minha direita? é simples, eu vou ver se o X do mouse é maior que o meu mas o mouse da pessoa tá aqui, tá no 0 como que eu posso saber matematicamente se o mouse da pessoa tá na minha esquerda? o X do mouse é menor do que o meu X percebeu? e programação é isso, pessoal não tem nada de absurdo você simplesmente tem que pensar no problema às vezes tem que pensar muito no problema e tentar simplificar ele, achar uma fórmula de converter ele pra lógica de programação que muitas vezes é matemática, né? então o que eu preciso fazer é checar se o mouse da pessoa se o X do mouse do jogador é maior do que o meu X aí é muito simples eu posso falar aqui um IF mouse underline X for maior do que X aí o que eu tenho que fazer? eu olho para a direita else isso é muito importante eu olho para a esquerda o valor do X do mouse é menor do que o meu mas tem um detalhe eu falei que se o X do mouse for maior do que o meu X o else vai pegar se ele for menor ou se o X do mouse for igual ao meu ok? então ele pega essas duas condições se eu quero garantir que o padrão dele olhar para a direita eu coloco maior do que ou igual o X do mouse é maior ou igual ao meu X ok? aí aqui eu mudo tá bom? e aí o que eu vou fazer? eu vou fazer que o meu imagem underline X scale que é a escala X é igual a 1 olha para a direita é o padrão é o normal aqui eu vou inverter ela imagem underline Y scale é igual a e para inverter a gente coloca ela menos 1 olha para a esquerda vou dar um play e vamos ver como é que fica ok? não funcionou quem sabe por que que não funcionou? não funcionou porque eu criei o método mas eu não estou usando ele então vamos vir no step eu vou colocar aqui olha a mouse daí funcionou agora né? não sei vamos testar ops eu deixei ele de ponta cabeça ah eu coloquei Y scale aqui né? foi um teste para quem está prestando atenção novamente já vimos que mudar a escala Y não é uma boa né? aí ó só que a gente tem um probleminha ó qual problema é que a gente tem? o nosso mouse ficou doido o nosso cajado por que que ele ficou doido? porque o nosso cajado ele usa como base o nosso image X scale então eu não quero de verdade mudar o image X scale eu quero que ele se desenhe diferente então o que a gente vai fazer é o seguinte a gente vai vir no nosso player ops estou nas sprites eu tenho aqui nos objetos né? o nosso player a gente vai criar um evento para ele que é um evento draw esse evento é um evento de se desenhar se eu testar meu jogo agora o meu player não existe mais tá aí, tá invisível eu consigo pegar minha arma até mas ele não existe por que? porque o draw é o evento que ele desenha se eu crio um draw ele para de se desenhar se eu quero que ele se desenhe eu coloco um draw cell agora ele está se desenhando igualzinho estava antes o que quer dizer que ele continua com o mesmo erro que a gente não queria né? como que a gente resolve isso? é simples eu não quero que ele se desenhe vou fazer eu vou desenhar o player então aqui em vez de eu alterar a imagem xScale dele eu vou fazer diferente eu vou criar uma variável que vai ser o xScale é igual a 1 aí aqui em vez de eu usar isso eu uso isso daqui qual que é a diferença? eu não estou mais alterando a imagem xScale dele então eu não estou mexendo nele eu simplesmente vou estar mexendo no jeito que eu desenho ele se eu testar agora ele parou de girar ele não está mais virando mas o problema também resolveu ele está invisível também né? então vamos lá desenhando ele eu vou usar a variável draw sprite e xSc aí ele quer que sprite você quer desenhar? é um sprite aliás a gente está usando uma variável chamada sprite para a sprite dele não está? eu ah não isso aqui é para os inimigos né? porque a gente não está usando então vai ser sprite index qual que é a imagem qual que é a sub-imagem? qual que é a imagem dentro da sprite? é a imagem que eu estou usando imagem index qual que é a posição x? é o meu x qual que é a posição y? é o meu y qual que é a escala x? é o xScale qual que é a diferença disso? o meu objeto mesmo quando ele estava invisível ele existia na rua vocês lembram que eu ainda conseguia pegar o cajado? então ele existe ele só não está sendo desenhado o que a gente vai fazer agora é fazer ele ser desenhado de um jeito diferente que ele existe então o jogador não vai notar a diferença mas o game maker vai fingir como se fosse só uma pintura e o inimigo o player vai continuar do mesmo jeito aqui eu posso colocar imagem underline yScale rotação imagem angle não mexo cor imagem blend eu estou pegando os valores dele mesmo alfa imagem alta então a única coisa que a gente mudou é isso se eu testar agora ele gira mas ele não afeta mais nada porque isso é só um desenho então só muda como a pessoa vai estar vendo o meu desenho opa alguém bugou ali então a gente tem que depois ver esse bug aqui do inimigo mas isso aí fizemos a gente pode até melhorar nosso código a gente tem isso daqui cadê? que eu não estou achando tá aqui a gente pode pegar esse código inteiro e substituir ele por outra coisa seleciono aqui vou dar um x aí eu vou falar aqui o meu xScale é igual a aqui vai ter um pequeno problema sigin sigin ele vai retornar o sinal então se o valor é negativo ele retorna menos um se é positivo ele retorna um e se é zero ele retorna zero então eu quero saber o meu x menos o mouse e o underline x será? eu acho que sim vamos testar então eu estou falando que o meu xScale vai ser menos um quando isso aqui for negativo um quando isso aqui for positivo vamos ver ops eu fiz ao contrário né então a gente tem que fazer o mouse underline x menos x prontinho então essa é a conta certa então quando essa conta for negativa ele olha para a esquerda positivo ele olha para a direita só que tem um probleminha deixa eu sair de perto deles ele some por que que isso acontece isso acontece porque se ela for zero ele é zero ok então a gente tem que mudar um pouquinho só eu vou ter que falar eu vou até apagar aqui eu tenho que checar vou colocar aqui checando se o mouse x menos x é diferente de zero então eu vou colocar aqui mouse underline x menos x é diferente de zero o que a gente está fazendo aqui é usando um operador ternário ok se ele for diferente de zero o que que eu faço eu faço aquela conta então eu vou usar sigin que é mouse underline x menos x é isso que ele faz se não ops então caso contrário caso ele seja zero qual que é o valor que isso aqui tem que ter tem que ter um prontinho então o que eu estou falando aqui eu estou checando o mouse underline x menos o meu x é diferente de zero se ele for diferente de zero então o valor do x scale vai ser igual ao sinal dessa conta então se a conta é negativa ele é menos um se é positivo ele é um aí não o mouse underline x menos o meu x é exatamente zero então qual que é o valor dele é um ok então a gente pegou aquele código todo e transformou ele em uma linha só lembrando pessoal esse código pode parecer legal tipo nossa que bacana ele fez um monte de linha de código em uma linha só mas se você não entende não adianta muita coisa o importante é que o seu você consiga entender o seu código porque o jogador ele não vai mexer nisso ele não vai ver o seu código porque ele vai ver o resultado então isso daqui tem o mesmo resultado disso tudo bem? então não se preocupe em fazer um código legal um código bonito e não se estresse com otimização se preocupa se o jogo está funcionando tudo bem? então é isso eu vou salvar desse jeito eu prefiro esse daqui se tiverem qualquer dúvida é só falar lembrando não esquecer de curtir o vídeo comentar nem que seja só para dar um up isso ajuda bastante quer aprender mais sobre desenvolvimento de jogos? dá uma olhada no meu curso link está na descrição até mais pessoal e aí e aí e aí